Começa agora, programa Rádio Câmara, Rádio Câmara Online, apresentação João de Paula. Está no ar o Rádio Câmara com as notícias do poder legislativo que movimentam o seu dia. Muito boa tarde a você que nos acompanha pela internet de qualquer lugar do mundo. Hoje é terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2021 e vamos aos destaques do dia. Item único da pauta da primeira sessão ordinária do ano é adiado por 16 sessões. Vice-presidente da Câmara, o vereador Maurício Bem-Estar é o entrevistado especial desta edição. Fique com a gente, porque o Rádio Câmara Online só está começando. E o plenário da Câmara Municipal de Aracatuba adiou por 16 sessões o projeto de lei que pretende autorizar a instalação de dormitórios, comedouros e bebedouros públicos para animais de rua no município. A matéria é de autoria do vereador Gilberto Batata Mantovani, que é ele mesmo que solicitou o adiamento. Conforme o texto original da proposta, o objetivo é assegurar uma vida mais digna aos animais, além de conscientizar a sociedade sobre as necessidades deles. A matéria foi item único da ordem do dia da primeira sessão ordinária do ano, realizada nesta segunda-feira, que contou com duas novidades. A primeira delas, ambas, é verdade, cabe destacar, que atendem ao Plano São Paulo de Recuperação Econômica, adotado pelo Governo do Estado de São Paulo. A primeira delas é que a sessão foi realizada às 15 horas, às 3 horas da tarde. E também contou com a participação do público, este limitado a 40% da capacidade do plenário da Câmara Municipal de Aracatuba. E essa edição do Rádio Câmara traz a participação do vice-presidente da Câmara Municipal de Aracatuba, o vereador Maurício Rufino, o Maurício bem-estar. Maurício, seja muito bem-vindo à temporada 2021 do Rádio Câmara. Boa tarde a todos, boa tarde a todos aqui da TV Câmara, todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês, ter esse privilégio de fazer parte desse programa aqui e estarmos juntos nesse momento. Perfeitamente. Maurício, você lembrando um pouco da sua trajetória, vereador, até chegar à Câmara Municipal de Aracatuba, a sua familiaridade com a política local já vem de um certo tempo, né? Afinal de contas, o senhor sempre teve uma identificação com alguns vereadores que exerceram o mandato aqui na Câmara Municipal de Aracatuba, uma vez que foi mentor e também responsável pela execução de um programa modelo, né, na cidade de Aracatuba, de fisioterapia preventiva. Vamos relembrar um pouquinho de como foi sua trajetória até chegar a exercer o primeiro mandato como vereador no município de Aracatuba. Não, assim, na verdade eu sempre gostei de políticas públicas, né? O que é políticas públicas? Quando você descobre alguma lacuna no meio da sociedade que você vê que falta para você melhorar ou dar condições de vida para a pessoa para trazer o bem-estar. E nesse tempo nós sempre dialogamos sim com os leis ativos, sempre pedimos apoio, né, voltado para a melhor idade, que é um trabalho também voltado para a promoção, prevenção e reabilitação da saúde, que eu usava uma área da fisioterapia, né? Sabendo que a fisioterapia tem várias áreas de atuação e nós atuávamos com a fisioterapia preventiva, porque isso gera vários impactos no município quando você atua na promoção e na prevenção, né? Você, na verdade, você economiza na parte curativa e durante todo 12 anos de trabalho, esse ano nós completamos 13 anos, nós sempre viemos atrás, assim, de vereadores, do executivo com essa propositura, né, de criar políticas públicas para idosos e para a fisioterapia preventiva. Perfeitamente. E qual a sua expectativa agora? Uma vez esse projeto, até relembrando nossa audiência, esse projeto se chama Projeto Bem-Estar, que dá o seu apelido político agora no exercício do seu primeiro mandato, é isso? Sim, sim. São quantos alunos beneficiados? Hoje, né, eu costumo falar assim, né, até, não alunos, usuários e pacientes, né, por ser fisioterapeuta, não é como assim, pra mim eu vejo a praça, o estacionamento, a instituição religiosa como uma clínica, a céu aberto, né, então até eu uso esse termo. Mas hoje nós atendemos Araçatuba e região, né, nós estávamos atendendo 2 mil pessoas, eis do que que agora, nesse momento de pandemia, né, tem se, tá uma pausa aí, nós trabalhamos pela parte online, que nós desenvolvemos o DDBE, dose diária bem-estar, que nós gravamos vídeos, todos os profissionais, e ali passamos para ter o acompanhamento online, que é o Tele Saúde, o Tele Aula, que foram ser criadas, e trouxe resoluções, né, pelo Ministério da Saúde, no qual decretos, na verdade, né, decretos que nós poderíamos estar atuando assim, nós temos feito acompanhamento dessa maneira, né, exceto a iniciativa privada, que nós estamos atuando, nós estamos fazendo essas lives presenciais, online e presenciais, né. Perfeitamente. Em que momento, agora, investido na função de vereador, aliás, o vereador mais bem votado na última eleição, totalizando aí, aproximadamente, 2.300 votos, né, que o senhor obteve. Inspirado nesse projeto, que o senhor já executa aqui no município de Araçatuba, o quanto o município pode se inspirar para colocar como uma política pública, essencialmente, aqui na cidade? Olha, eu costumo dizer o seguinte, né, eu vou até falar, eu não montei, não idealizei o projeto Bem-Estar para se tornar um vereador, né, na verdade, isso foi consequência do meu trabalho, certo? Deu visibilidade. Deu visibilidade para a Nodas, fomos conhecidos, né, como eu falo assim, como um, não mais o, sai o Maurício de cena, né, eu acho que entra um trabalho da cidade, que hoje todo mundo se interessa, que nós atendemos várias pessoas. Porém, antigamente, né, vamos usar o termo, quando nós não tínhamos a caneta, né, muitas vezes para criar, né, hoje nós temos e nós temos que pensar o quê? Não somente nos idosos, quando eu fui muito cobrado, mas nas crianças, nos adolescentes, adultos, que nós temos que pensar em gerar o quê? Eu acredito que a promoção e a prevenção da saúde é o meio de nós atuarmos muito na área de saúde, esporte, social, educação. Quando você atua com promoção e prevenção nessas áreas, vizando o bem comum de uma sociedade, eu tenho certeza que o município vai economizar muito. O que nós falamos hoje de um projeto do bem-estar no município? O custo-benefício. O que é o custo-benefício? Muita gente não entende. Quando nós cuidamos do idoso, que ele fica em casa sozinho, né, nós estamos prevenindo aqui, ele trata de depressão, nós estamos melhorando o quê? O relacionamento dele, nós estamos melhorando aqui a parte mental dele. Isso que vai acontecer, o filho dele vai ficar tranquilo. O filho, o neto, entendeu? Porque ele não vai passar por doença, ele não vai ter dor. Porque muitas vezes eu senti dor porque ele está chamando a atenção. E hoje não, hoje eles têm um lugar para onde eles irem e estão fazendo atividade, né? Então, eu como vereador, eu penso o quê? Eu tenho que, juntamente com essa casa, com os vereadores, juntos criarmos trabalhos, projetos, né, programas, né? O que é a diferença de projeto para programa? Projeto você dura um ano, programa ele é contínuo. O que eu acredito que programa hoje é contínuo, o bem-estar é um programa contínuo que tem que se continuar e ajudando e melhorando a vida das pessoas e construindo política pública, justamente com essa casa e com o executivo também da nossa cidade. E qual deve ser também o tema dos próximos projetos dentro da casa que o senhor pode apresentar visando a instalação de programas aqui no município de Aracatuba? Quem é o público-alvo da elaboração dos seus projetos? É, eu acho que eu vou usar até meu nome, né? Nós vamos pensar sempre no bem-estar da população. Eu vou buscar sempre projetos que visam bem-estar, né? E voltado na área do quê? Saúde, esporte, né? Nós estamos com um projeto que nós vamos lançar aí, que é voltado uma semana de Jogos Olímpicos para jovens e adolescentes no município. É entrar no calendário do município de Aracatuba, né? Que eu acho que quando você faz isso, você atua nessa área, né? Você vai ajudar muita gente. Eu gosto de falar o seguinte, muitas pessoas só me conhecem pelo bem-estar, né? E não vou me... como se dizer assim, graças a Deus nós não montamos projetos para nós. Eu costumo falar o seguinte, né? Projeto Deus te dá. Mas não é para nós, é para as pessoas, né? Nós somos idealizadores de 20 projetos sociais, que muitas pessoas não conhecem, né? E nós todos... não sei se eu vou conseguir todos, mas gradativamente eu vou poder colocar isso como algo do município, que eu acredito que é algo bom, né? Então nós temos que ir juntos, mas sabemos que não fazemos nada sozinhos. Até mesmo os lugares, sozinhos vamos mais rápido, juntos vamos mais longe, né? Justamente com essa casa, com toda a equipe técnica também, nós vamos mostrando o que que se pode ser feito em políticas públicas, né? Visando o bem-estar da população. Perfeitamente. Qual foi a sua primeira impressão desta primeira sessão ordinária de 2021? Olha, foi... Na condição de vice-presidente da Câmara Municipal. Olha, eu acredito assim, né? Nós estamos... Foi a primeira, né? No âmbito, assim, de tudo que está vivendo o mundo, né? Foi algo bom, entendeu? Uma experiência boa, porém bastante já requerimento, coisa para nós construirmos, né? E não tem como, né? A primeira sessão, ela falou sobre pandemia, né? Então, o que nós estamos vivendo, não tem como pegar e dizer... E nós estamos vivendo um momento no nosso país sobre a questão voltada na área do comércio, né? Que eu viso o quê? Vou falar aqui, né? Nós temos três poderes, né? Eu entendo que o Legislativo intercede para o comércio ficar aberto. O Executivo, eu vejo que quer também. O Ministério Público acata, olha a situação e muitas vezes segura. Os dois poderes, o Legislativo e o Executivo. Então, nós temos que ir juntos, né? Os três poderes aí, ver o que é melhor mesmo para a população, né? Então, eu acho que foi o tema que é mais polêmico. Às vezes pode virar mais polêmico que eu falando aqui, né? Mas... Porque polariza de ver algumas preferências políticas, não é verdade, né? Sim, com certeza. Quando se busca uma solução equânime, né? E justa para todos. Com certeza, né? Eu costumava dizer o seguinte, né? Não existe hoje o certo ou o errado, muitas vezes, para a Covid. Tem vários olhares, né? Mas nós temos que pensar o quê? O que é bem? O que vai ser o melhor para a população, né? E não politizar algo tão... É tão elevante que tem morrido pessoas, né? Morrido e agravado muitas vidas de pessoas aí. Sério. O que nos traz esperança é a vacina. A vacina, eu acho que a nossa maior preocupação hoje é todos tomarem essa... Ter essa vacinação aí, que está começando devagar. Então, aí nós vamos ter um caminhar melhor. Nós vamos ter uma nova maneira, né? Eu quero... O que me preocupa é pós-Covid. O impacto financeiro isso numa nação, né? Numa nação, no Estado e no município. Entendeu? Isso que me preocupa. Perfeitamente. Vereador, nosso tempo aqui, ele é um tempo um pouco curto, mas a boa notícia é que será um contato frequente. Pelo menos a cada 15 dias, a gente será reunido aqui para poder repercutir as principais ações do seu gabinete, da sua atuação parlamentar. Enfim, existem outras tantas, dezenas de sessões ordinárias, audiências públicas. Então, a gente vai se encontrar bastante aqui nesse espaço para poder justamente pensar o bem-estar da nossa cidade. Não, não, sim. Com certeza. Deixa eu aproveitar e não... Por estar aqui, assim. E eu acho que a população precisa saber, né? Que existe uma Câmara muito boa na cidade de Arsatuba. Nós temos vereadores que querem trabalhar, sim. E o principal, existe um corpo de colaboradores, parceiros, colaboradores, funcionários dessa casa que atende nós muito bem. Entendeu? Então, isso é muito importante para dizer para a população, né? Que aqui nós queremos o melhor. Eu acho que essa visão também, né? Ó, funcionário público, é, funcionário... Não, aqui tem uma casa responsável e comprometida com a cidade, com o melhor. Então, eu queria deixar isso aqui bem explícito, né? A mesa diretora também está à disposição de todos. Nós estamos aqui para ajudar e juntos fazemos o melhor, né? E sempre lembrando, né? Sozinhos vamos mais rápido e juntos vamos mais longe. Tá aí. Essa foi a participação do vereador Maurício Bem-Estar aqui no Rádio Câmara Online desta terça-feira. Rádio Câmara Online. Online. E ponto final no Rádio Câmara Online desta terça-feira. A apresentação foi minha, João de Paula, com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. Lembrando que o Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Aracatuba. Tenha você uma ótima semana e até a próxima edição do Rádio Câmara Online. Transcrição e Legendas Pedro Negri